a favelinha vai ter suicídio tá ligado né suicídio suicídio vou pegar um c4 eu vou sair lá naquele lugar lá de 12 a não libera a caveira aí mano fazer um favor é um rapidão deixa eu ver um rápido não vai liberar ela para tu ver não é liberou e não é assim não dá para ser brigadão aí o cara liberou a carreira mas o cara é braço é parceiro e aí eu vou lá e comer suicídio e não mata ninguém não vai o bonde que é bonde tem c4 eu vou lá e tem mato e vamos embora cara será que já da primeira será que já dá e se der o nego vai quitar mantém a área as bombas protegidas eu reforçar aqui espera o que eu tenho que soltar é tá reforçada tá reforçada eu acho que é lá mesmo que vão nascer beleza eu acho que é o contrário e aí o o Sai, cara. Eu sou viciado. Eu vou tomar um banho e jantar. Se vocês forem fazer serviço no GTA alguma coisa, chama aí, tá, pessoal? Sai, não. Eu tô aqui fora, aqui, mané. Tô vendo. Tô correndo aqui nos becos, aqui. Ah, o maluco entrou muito rápido aqui. Porra, mano. Tá em cima aí, cuidado. Ponte detectar se continuar nessa zona. Ali, em cima ali, tu não viu? Vi não, em cima aonde? Atravessando a ponticinha, atravessando a ponticinha. Lá, atravessando aquela ponta. Entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Surpresa! Ponte detectarão. Nossa. O cara lá no topo, lá, tem um Thatcher correndo. Aqui, ó. Termate aqui, ó. Porra, que é muito cego. Porque ele tá lá na, 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 açougue, lá embaixo, tá. Hora do domínio de moto. Ele saiu, ó. O cara que é bom, nada. Dronando. Tão dronando? Ó, termite. Não vou marcar o... Termite tá aí, termite tá aí. Tô à esquerda, tô à esquerda. Tá olhando pra mim. Ai, tô com a... Tô, 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 tô. Volta agora, volta. Volta aí o Thatcher. Thatcher, Thatcher. Tô com medo de ele me pegar pela costa aqui. Ele tava em cima, ele tava dronando. Deixa eu ver se não tá, que tem um açougue. Cara, que vai pegar o cara lá pelas costas, mano. Nossa, velho, quase, mano. Pra cima e baixo. Descer nessa escada onde eu morri, mano. Caraca. A Ribana também tá com ele. Tá plantando, tá plantando, tá plantando. Inimigos, tá ativando uma bomba. Desabilitar os ativadores deles. Tá atrás da bomba. Tá deitado atrás da bomba. Desativador localizado. Proteja as bombas e estabilite os ativadores. Tá na parede à esquerda. Nossa. A esquerda, cara, é de liga deles. É porque, pô, quando tu entra assim, não dá pra ver. O cara tem um pico... Ah, eu viajei, mirei errado. Ó, tu virou muito errado, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já comecei que o dia que você vem. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Foder, Ribana. Ó. Tum, tum. Eu vou tentar ir. Ó, eu vou fazer um peru invertido agora. Que isso, vai fazer o quê? Você tá desenhando, em vez de matar, 06. Porra, 06. Viga só, viga só. Seu pai que te criou, que isso, mano. Graça. Ah, agora entra alguém no jogo, buga partida. Ah, entrou o hamster. O que é que é o hamster? Aí o hamster entra, tá mal alimentado. Entendeu? E buga partida, ó. E buga partida, olha aí. Baixa aí. Porra, hamster, só pra bugar, mano. Já tentou, ó. Aqui. Que isso, mano. Com essas queda, essas queda alta com o drone, tinha que estourar ele. Ah, pelo amor de Deus, né? Ah, realismo, cara. Realismo, é. O seu drone achou uma bomba. O carrinho vai ser atirado em cima de um bagulho aqui, cara. Uma real, é? Atiu, Will. Calma, calma. Você me destruiu, ó. Sacanagem, sacanagem. Me destruiu é sacanagem. Olha isso, cara. Eu fiz 502 pontos aqui, cara. Boa, essa bomba aqui que a gente queria, mano. É, eu meio saquei, pô. Fiquei, viu? Inserção em 5 segundos. Tá. Na frente da bomba ali, eu vou fazer o bagulho aqui. Um desativador que eu tô deixando o bagulho aqui. Ah, ó, ó, ó. Você localizou uma bomba. Ah, mano, pulei sem querer. Onde é que eu tô indo, ó? Eu vou fazer lá na frente. Tá doido? Cadê o drone aqui? Meu drone. Vai daqui, cara. Vai tomar de novo. Meu drone tá em cima da bomba B, hein? Tem mira aí, filho. Pula, pula, pula. Aonde é, mesmo? Uh! Tá agachado, tá deitado, tá deitado. Boa. Boa. O desativador está ativo. Protejam-no a todo custo. Nossa, ai, sem mirar eu matei a valquíria, mano. Ué, tu, ô cagado? Sem mirar, cara. Sem munição. É, porra. Caraca. Mano, a valquíria, cara. Tu vai vir, velho. Puta que pariu. Sem mirar, velho. A valquíria tomou um HS sem mirar, na cagada. Quase que eu matei ele na explosão. Cê é louco, tipo. Quase que eu matei na explosão, velho. Ah, eu tinha que ter matado na explosão, velho. Não. Vou suicidar de novo, hein, Rafa. Tá de um a um. Vai, vai, vai. Vou meter o seu suicídio lá de novo, hein. Caraca, podia nascer lá agora, mano. Eu quero pegar pelo menos uns dois lá. É, oi. Eu quase matei o cara no peru, velho. Como assim, cara? Cê fez um... Eu fiz. E o maluco tava subindo no escado, vendo a hora que explodiu, cara. Uns segundinhos que ele corresse mais, eu tinha explodido ele junto. Ia ficar muito foda. Bora, bora. Que eu quero matar. Tchau. Bora, bora. Não vou te perdoar. Bora, bora. Vou me suicidar. Descubar. Meio lugar não, pô. Tá perdão? Não. Gente, topa é assim. Ah, é assim, é assim. Os inimigos localizaram uma bomba planejada esquerda de acordo. Não tem hook, né, então vai esperar nada. Não tem hook, né, então vai esperar nada. Preparar dispositivo. Instalando. Dispositivo posicionado. Caraca, os motos não reforçaram ali, ó. Ah, atrapalharam o meu... Os inimigos acharam uma bomba para preparar para o ataque. Dez segundos restante. Ai, que foda-se. Capaz, tô colocado. Só mais cinco segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para a ação hostil. Vão te detectar se continuar nessa zona. Sua posição foi comprometida. Um foi. Ah, me pegaram. Mas, tipo, eles... Eu não tinha que estar desse lado aí. Lá do lado. Só que eles não desceram no mesmo lugar, você ligou? Onde eles nasceram. Caraca, ó a ribana ali, velho. A ribana tá vai ficar. Foi um ou dois que eu peguei. Foi isso. Caraca, mano. Dá para ter pegado dois. Eu só finalizei o... Boa. Eu finalizei o jacal porque... Você morreu, cara! Eu tô muito lagado, sério. Porque o cara tava em cima dele, entendeu? Eu falei, não. Se eu tentar matar ele e não conseguir, vai salvar e eu roubo o reator. Ah, ó! Eu morrer atrás da parede! Oxi! Caraca, mano. Esse malucão ali tá lagado. Meu Deus, cara. Eu tô muito lagado. Ih, vi a doença. Olha isso, cara. Eu tava lá do outro lado. Ah, machucado. O malucão ali tá lagado demais, rapaz. Ficou pesado o episódio, hein? Peraí, 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 Lax. Esse cara nem vai arrumar. Cadê, mano? Uma posição. Parado. Aqui embaixo ele tinha. Ah, não. É ela. Matou o Hulk. Não? Pegou, não. Essas câmeras da Valkyria, pelo amor de Deus, gente. Eu tô no objetivo. Eu tô no objetivo. Recargando munição! Ó, abriu aqui, ó. Testa um agente inimigo vivo. Ai. Vai com calma, Doc. Boa, time. Vitor, ó. Todos os inimigos foram eliminados. Buenas, time. Buenas. Oxi. Nossa senhora. Caraca, nem... Consegui nem enxergar e ele enxergou. Esse é um bichão. Eu vou derribando de novo. Eu vou de quê? Slash. Fude. Podia entrar de dúvida. Só vai. Eu vou... Eu vou ter que... O pink baixou. Uaiá, uaiá. Vamos baixar. Tô vendo, baixou 100. Subiu de volta. Por que o seu pink fica altão assim, mano? Leve. Oi? Porra, você fala baixando, eu não te escuto. Ah, meu Deus. Ah, esse cara do lado errado. Errado. Como vai, Doc? Ah, ela cai lá embaixo. Olha isso, cara. Eu fico marcando aqui. Ficando. Fica quieta aí, Drone. Fica quieta aí, Drone. Fecharam ali. Fecharam ali. Falta 5 segundos. Não dá nada, não dá nada. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Fá até lá e desativa. Ah, está sendo aqui rápido. Tem mira ali, hein? O desativador não está mais sob sua guarda. Oi, mira. Tudo bem, mira? Falou, mira. O cara levou um no bagulho aqui. O desativador foi recuperado. O que é que eu trouxe aqui? Ah, mano. Eu morri de C4, velho. Eu morri de C4 pro Bandit, cara. Não, viado. Rd, olha pra mim, Rd. Pera aí, fotonato. Essa é um agente das forças inimigas. Você deve recuperar o desativador. Ah, mano. De C4, cara. Ó, Rd. Vou acertar. Cadê? Estou vendo. Oxi. Tcharam. Estou nas minhas costas aqui. Você vai acertar esse PR e não vai matar. O que eu estou falando é a verdade e não minto. Oxi. Olha o microfone aí, Lax. Eu vou matar a peru. SORRY. Então é só o meu ando do lax. Ela pode me tocar do celular, porque é uma bola. Desculpa, o pesador tinha um episódio enviado. Vou matar pelo peru. Será que vai passar ali? Vai lá com ele. Esquerda, direita, direita, direita. Vai chegar na porta. Caraca, que susto. Você não viu ela. Eu não vi. GG, time. GG. Oh, oh, oh. É louco, mané. Tchau. 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 Tchau.